Vamos embora junto com o Cheilinha Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel E vai trair o marido em plena lua de mel Isso é as bichas do Brega junto com o Cheilinha Olha, pelo amor de Deus, deixa a cheira começar, Barreton Vai, Cheila, vai Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça Simbora Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Isso é uma homenagem ao nosso grande rei Reginaldo Rosa Dizem que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando Arrasa, Cheila Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Meninas, cheira, dá uma sustentação que parece até que a gente está cantando mesmo Se não fosse ela, a gente estava lascada As Spice Girls de Pernambuco, meu amor Você chega lá, meninas Cheira, sonho do Pará e as bichas do brega, papai Arroba as bichas do brega, ponto oficial Valeu